Amor. Oi. Vem cá, ó. A tua comida já está na mesa. Cadê? Aqui, ó. Chega. Não estou vendo comida aí, não. Estou vendo uma pessoa deitada na mesa. E não é bom, não, essa pessoa, não? Não. Essa comida aqui, não. Eu quero outra comida, que eu estou com fome. Vem aqui, chegue. Não. Rabada na mesa. Olha, que legal. Nem de rabada eu gosto. Tu não entende, não? Entendeu? Eu entendi. Eu acho que tu não gosta de nada, sabia? Que eu estou começando a perceber que tu não gosta de nada. Aí é você que está dizendo. Porque tudo que eu faço, tu não gosta. Se eu tento te seduzir, tu não gosta. Se eu subir em cima de uma mesa, tu não gosta. Tu gosta de quem, mãe? De nada? Não. Isso aí, onde você tem que sair a comida, não? Aqui, ó. Cadê o prato de comer? Cadê o prato de comer? Tem coisa muito melhor. Tem coisa muito melhor do que um prato, né? E você sabe que tem. Se você quiser. Você que acha que é melhor. De direitinho na posição que eu estava aqui, assim, ó. Pra quem gosta, é um prato cheio. Mas tu, tu é tu, né? Tu não gosta de nada, não. Tudo que eu faço, tu rejeita. Não. Né?